Vocês no Facebook, Instagram, Twitter... Tá, nada, é fixe, não é? Curtiu-me lá só o confusão. É, foi bonito, não foi? Muito ritmado. Bem, pessoal, estamos quase no fim. Já só temos três músicas desde já. Mais uma vez. Muito obrigado a vocês todos por estarem aqui. É sempre um prazer vir às FNACs e estar a ver pessoas. Porque... Normalmente é isso que acontece quando tocas nos sítios, é mesmo pessoas? Nem sei. Sem te tal concertos, depois vais perceber isso. É assim, quando não há pessoas é um bocado mau. Não vamos falar disso. Não vamos falar sobre isso, ok? Isso é isso aí. Bora lá, a próxima música será... A Bolling. Que é, bora? É tão pronto, fica bem, não é a Bolling, é a Ariad. É a escolha do Fegas. É a escolha, bora lá, a Ariad. Do you think you can just spill memories to occur in? Do you really think that death's gonna come? Eu vou voltar para você Para te lembrar de algo De algo que você quiser So let it go, let it go You betrayed me, you can't make amends Keep your promise, be together In a world that we build In a world that we both build Yes, it's true Let it go, let it go I'm too bad for you Let it go, let it go To remind you of something Let it go, let it go Something you won't do Let it go, let it go Let it go, let it go Let it go, let it go Obrigado, pessoal. Bem, então este vai ser a nossa última música.